Olá, eu sou a Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e você está começando o módulo 3 dedicado ao Wikidata. O Wikidata é um banco de dados aberto e livre, mantido por voluntários de todos os lugares do mundo, que serve de suporte à Wikipédia, é claro, mas há vários outros serviços e sistemas. Uma iniciativa construída em uma comunidade global, que beneficia pessoas de todo o mundo, pois visa organizar o conhecimento de forma que computadores possam ler e entender com as mais diversas aplicações. É usado pelos assistentes virtuais que usamos no dia a dia, por exemplo. Enquanto a Wikipédia oferece a possibilidade de trabalhar a alfabetização digital e midiática dos estudantes, o Wikidata oferece espaço para sua alfabetização computacional e avaliação crítica de dados. Neste módulo, além de aprender o básico da edição e dos princípios fundamentais do Wikidata, você também encontra dicas e exemplos de como inseri-lo no seu projeto de extensão. Vale lembrar, sempre confira se está logado antes de realizar as atividades do módulo, a fim de registrar o seu progresso. Também aproveite o espaço de discussão para fazer perguntas e tirar dúvidas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho